Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou aqui para fazer uma denúncia Mentira, não chega pra tanto não, tá gente? Mas tem dois shampoos, aliás, um shampoo e um condicionador da Salon Line que é esse bomba vermelho isso não é novidade, tá? Eu gostaria de já ter trago esse review pra vocês há bem mais tempo é um vídeo rápido, só pra falar mesmo pra vocês não comprarem esses dois produtos, é um shampoo e o condicionador bomba é esse vermelho, não precisa nem vocês memorizar nada não, é só vocês lembrarem que ele é low pool, né? que ele é liberado, o condicionador e o shampoo liberado, é livre de sulfato, parabeno é que é parabeno, é tudo quanto é de abacuado, né gente? eles não tem nada, né? aqueles produtos low pool, então vocês lembrem da tampa vermelha nunca compraram esses bichos, porque nossa gente, tipo assim, eu fiquei besta, né? As coisas low pool que eu compro, eu amo, são todas maravilhosas mas, esse e inclusive a sala online, eu amo a sala online né? Eu uso muito sala online, mas esses dois aqui, é dinheiro jogado fora quem compra, não compra mais o shampoo, ele é low pool, porém ele nem parece ser low pool, tá? Ele resseca o cabelo, e o condicionador é esquisitíssimo, parece que você não tá passando nada na cabeça você passa ele, e o resultado dele é fraquíssimo, tá? enfim, existem tantos produtos maravilhosos da sala online, que são low pool, que são assim, de parabéns, mas esses não valem a pena, eu só tô passando pra deixar mesmo essa dica, de não comprarem esses dois produtos da sala online esses vermelhos, essa linha vermelha não compra ela, porque você vai jogar seu dinheiro fora tá? Pra quem quer saber da dica eu já falo logo, né gente? Condicionador o melhor que existe, é aquele da Elcev que ele não vê, ele não vem escrito que é low pool, mas todo mundo sabe que ele é low pool, que ele já é bem famosinho, vou deixar a foto dele aí agora, ele é incrível, é um condicionador absurdo mesmo, o cabelo desmaia o cabelo fica maravilhoso com ele tá? E enfim, shampoos, tem alguns da sala online que são muito bons, tem vários aí, várias dicas, vocês podem procurar aí, mas esses dois olha, abandonam da vida de vocês foi dinheiro jogado fora, tá? só passando pra deixar a dica mesmo tchau, tchau, fiquem com Deus se tiverem gostado do vídeo, dá um gostei e se inscrevam se não forem inscritos tchau, 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 tchau Obrigado.